Lá, 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 Alá é pai, Iemanjá, rainha do mar, vem derramar seus bálsamos de luz sobre a federação sul-riograndense, para que seus dirigentes tenham força e muita paz, muita alegria, porque o Umbanda é a homunia e muita paz, muita alegria, porque o Umbanda é a homunia Avante, avante, federação sul-riograndense Avante, avante, federação sul-riograndense Oxalá é pai, Iemanjá, rainha do mar, vem derramar seus bálsamos de luz sobre a federação sul-riograndense, para que seus dirigentes tenham força e muita paz, muita alegria, porque o Umbanda é a homunia E muita paz, muita alegria, porque o Umbanda é a homunia Avante, avante, federação sul-riograndense Avante, avante, federação sul-riograndense Oxalá é pai, Iemanjá, rainha do mar, vem derramar seus bálsamos de luz sobre a federação sul-riograndense, para que seus dirigentes tenham força E muita paz, muita alegria, porque o Umbanda é a homunia E muita paz, muita alegria, porque o Umbanda é a homunia Salve o pai Xangô Salve o pai Xangô É o dono da justiça Salve Meu pai Xangô O senhor é meu amigo Tenha misericórdia dos meus inimigos Meu pai Xangô O senhor é meu amigo Tenha misericórdia dos meus inimigos O senhor O senhor, quando aqui passou Deixou escrito O senhor, quando aqui passou 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 A baiana jurema A baiana jurema Pra fazer um trabalho Pra tirar a macumba de mim O senhor, quando aqui passou O senhor, quando aqui passou O senhor, quando aqui passou A baiana jurema A baiana jurema Salve o senhor, quando aqui passou Salve o sol de Manjá Salve Salve o sol de Manjá Salve Oh, já saiu o sol Oh, já saiu o sol Clareou o campo Clareou a mata Clareou o mar E vou pedir proteção A Iemanjá Oh, já saiu o sol Já saiu o sol Oh, já saiu o sol Já saiu o sol Clareou o campo Clareou o campo Clareou a mata Clareou a mata Clareou o mar O Nataleia jurema E Manjá É a rainha do mar Na beira da praia Eu vou pedir Uma proteção Pra senhora ajudar Hoje já saiu o sol Hoje já saiu o sol Fariou o campo, fariou a mata Fariou o mar, férias e ganhadas para me ensinar Hoje já saiu o sol Já saiu o sol Clareou o campo, clareou a mata Clareou o mar, vou pedir proteção A Iemanjá, Iemanjá é a rainha do mar Eu vi, ará Eu vi, ará Eu vi, ará Hoje já saiu o sol Já saiu o sol Já saiu o sol Clareou o campo, clareou a mata Clareou o mar, férias e ganhadas para me ajudar Clareou o campo, clareou a mata Clareou o mar, clareou o mar Clareou o campo, clareou a mata Clareou o mar, férias e ganhadas para me ajudar Clareou o mar, férias e ganhadas para me ajudar Clareou o mar, férias e ganhadas para me ajudar Clareou o campo, clareou o mar, férias e ganhadas para me ajudar Clareou o campo, clareou a mata Clareou o mar, férias e ganhadas para me ajudar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL